Olá Talking Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. Este que é o primeiro TT News do ano, mas que ainda é do ano passado. Sejam então bem-vindos ao meu primeiro vídeo de 2023 e, é claro, neste início do mês de janeiro, vamos lá então falar sobre as novidades do mês de dezembro e encerrar de vez 2022. Eu espero que vocês já saibam as principais novidades de dezembro, porque na semana passada eu e o Filipe publicámos a retrospectiva de 2022 e, é claro, tínhamos de incluir o mês de dezembro, mas vamos lá. Por isso, antes de começarmos, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando serem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership e que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. E agora vamos lá então falar da CCXP, a Comic Con de São Paulo aí do Brasil, a Comic Con Experience. Foi incrível, eu tenho inveja, mas vamos lá. Tivemos a presença, durante todos os dias da CCXP, o ator John Rhys Davies, Gimli. E vocês podem ver aqui a Mihai, que também esteve presente na Comic Con, que tirou uma foto com ele e olhem só este sorriso feliz. O Cesar também lá esteve e ele foi convidado pelo Prime Video para a Spoiler Night, a noite antes de começar a Comic Con, onde estão reunidos alguns criadores de conteúdo, algumas figuras do entretenimento. Depois, tínhamos em si o grande stand do Prime Video, não é? The Rings of Power, onde vemos o navio no Noriano, onde vemos este Balrog imenso, é só incrível. O Ismael adorou o Brasil e até tivemos direito a uma mensagem para o Tolkien Talk, neste caso, mais especificamente para o Cesar, ora o vejam só. Oi, pessoal, gostaria de dizer oi a todos os amigos do Tolkien Talk e do Cesar. Também quero agradecer-vos pelo apoio e continuem a assistir. Foi um evento incrível, deu para tirar fotos com cosplayers, com Tolkien Talkers, com outros entusiastas de Tolkien, com membros, enfim. É a Comic Con de São Paulo, não há mais nada a dizer. Para além disso, também tivemos a exposição, a arte do manuscrito, também em São Paulo e o Cesar foi também com a Mihei visitar a exposição e também a Paula Dugais. A arte do manuscrito era uma exposição que estava na Avenida Paulista, no Sesc, e ele continha lá um manuscrito de Tolkien de 1925. E eles foram à exposição só para ver este manuscrito de Tolkien assinado lá com a letrinha dele, porque fã, que é fã, é assim, não é? O Sérgio esteve presente no lançamento da queda de Númenor, organizado pela Toca do Ceará, que deu para estar com vários Tolkien Talkers também, e ele esteve também na live de 90 anos de Conan, organizada pelo Fórum Conan. Agora quero partilhar com vocês uma novidade da Toca do Rio de Janeiro, pois temos uma nova ten da Toca, uma nova chefe da Toca do Rio de Janeiro. Como vocês sabem, aí no Brasil temos várias tocas em vários estados, nós tínhamos o ten da Toca do Rio de Janeiro como sendo o Eric Carvalho. E agora o título passou para a Vitória Barros, mais conhecida como a Borromeia. A Vitória faz pesquisa no seu mestrado sobre Tolkien e já começou as suas atividades em dezembro, e assim será durante os próximos 4 anos, de acordo com o estatuto que foi definido em 2018. Vale reforçar que a Toca do Rio de Janeiro é a única toca a manter orgulhosamente as suas atividades sem parar desde 2001, ou seja, há mais de 20 anos que eles não param de explorar, de estudar este universo de Tolkien e também, é claro, divulgá-lo. Mas uma ten nunca vem só, e já agora foi uma notícia de janeiro, mas vamos juntar aqui também a dezembro porque estas meninas merecem. Na Toca de São Paulo temos também uma nova ten que é a Daniel Monteiro. O ten da Toca de São Paulo era Ebert Teixeira, e agora durante as celebrações do aniversário do Tolkien, a 3 de Janeiro, foi feita então a passagem do testemunho. Nós, há dois anos, fizemos uma live com o Eric e com o Ebert para falar como se criava uma toca, como se fazia uma gestão da toca, por isso eu acho que podemos fazer uma versão 2.0 desta live com as novas ten das tocas, com a Vitória e com a Daniel. Eu acho que é justo. Agora vamos passar aos vídeos deste mês. Tivemos um mês de conteúdo incrível, tivemos vários vídeos de estúdio, tivemos também resenhas, eu quero destacar aqui a resenha da Queda de Númenor, um grande livrão que saiu em novembro deste ano. Continuamos em grande com o TT Languages, pelo nosso querido Augusto. E, aqui sobre o TT Languages, eu venho aqui pedir-vos as desculpas, é meu nome e também do Felipe, porque nós fizemos a retrospectiva de 2022 e não citámos a estreia do TT Languages. Não foi por esquecimento, porque estava no roteiro, eu não sei se já se apagámos depois na edição, se não gravámos, eu não sei, eu sei que no meio de tanta novidade falhou isso, falhou isso. E eu só me lembrei depois, quando alguém comentou. Eu peço desculpa ao Augusto, foi em 2022 que estreou um dos maiores quadros do canal, que é o TT Languages, onde o Augusto Ornelas debate, analisa, traduções das obras de Tolkien. Ele estuda também os vários idiomas criados por Tolkien, não só a Ucânia, o Sinari, mas também o Anânico, o Adunaico, tudo. O Augusto fala sobre tudo e mais alguma coisa que tem a ver com línguas e linguística e filologia relacionada com Tolkien. E aqui estão as minhas sinceras desculpas, porque o conteúdo do Augusto é incrível e eu não sei como é que falhou, mas somos humanos, cometemos erros. E tivemos agora uma pausa nesta primeira semana de janeiro. Não se preocupem, o TT Languages volta já agora na próxima segunda-feira. O Augusto não ficou chateado e não foi embora. Ele volta. Beijinho, Augusto. Continuamos ainda com os nossos cortes, cortes de lives e de vídeos que fizemos ao longo de 2022 e tivemos ainda em grande destaque o nosso TT Kids especial das cartas do Pai Natal ou do Papai Noel aí pela Paula do Gais, onde ela, mais uma vez, como sempre, para os mais pequenos e não só, falou sobre este legendário, este pequeno legendário do Pai Natal. Destacando ainda, como sempre, as nossas HNCs pela Márcia Velck e neste mês de Dezembro, o Aragorn foi a Minasirid. Mas não foi durante o Senhor dos Anéis, foi muito tempo antes. Por isso, se não sabem, passem para ouvir esta história. Destacando também, é claro, o TT Louis pela Incrível Gabi, onde ela encerrou as resenhas sobre a trilogia cósmica. Neste vídeo tivemos, então, a resenha do terceiro volume, Aquela Fortaleza Medonha. E depois também tivemos, é claro, os nossos TTs extras de sexta-feira e eu dou aqui destaque para este meu vídeo, onde eu mostro a ferroada. Por isso, se querem ter uma, espreitem este vídeo. E, é claro, não podemos deixar de citar as nossas lives mensais de membros, que são sempre ótimas para bater uns papinhos assim, tranquilos, com os nossos queridos membros. Vocês já sabem, se ainda não fazem parte da nossa membership, que vocês andam a dormir e não sabem o que perdem. Nós temos três níveis de membros, o escudo de ferro, o escudo de Galvord e o escudo de ouro. São três níveis diferentes, com preços diferentes e cada um deles tem também, é claro, conteúdo. Vai tendo conteúdo diferente. As lives são um ótimo momento ao longo do mês, para os nossos membros se juntarem a nós e falarmos sobre tudo e mais alguma coisa. Ultimamente, não temos falado assim tanto de Tolkien. São mesmo conversas informais sobre, assim, os nossos gostos em geral, sobre aquilo que fazemos da vida também. São lives muito boas. Eu adoro participar nestas lives mensais de membros. Por isso, para além das mil e uma formas que vocês têm de poder ajudar o canal, podem também fazê-lo de forma monetária e tornarem-se membros da nossa membership. Desta forma, vocês ajudam e incentivam e apoiam o nosso trabalho e nós damos a todos os membros ainda mais conteúdo, para além daquilo que já publicamos aqui no YouTube ao longo de toda a semana. Eu quero agradecer, como sempre, a todos os membros. O vosso apoio é incrível e faz uma diferença gigante. Obrigada por terem estado connosco durante este ano de 2022 e muito obrigada a todos os membros que vão chegando agora, ao longo destes dias, durante a semana, todos os meses. Sejam membros mais recentes, mais antigos. Muito obrigada a todos vocês. Agora, vamos passar a novidades de Rings of Power, pois foram revelados novos atores e também novas diretoras para esta segunda temporada de Rings of Power, que só vai sair em 2024. Então, primeiro tivemos a revelação de sete atores. Gabriel Akuidic, Yassen Zaytz Atur, perdão-me se eu disser estes nomes mal, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Toll, Nicholas Woodson e Sam Aiseldine. Aiseldine? Aiseldine? Que será o Hadar. Pois, na segunda temporada, o Hadar, infelizmente, não vai ser interpretado por Joseph Mowley, que era só, tipo, um dos melhores personagens da série e já está a sofrer um request. Mas, enfim, seguindo. Depois, na segunda wave de novos atores, temos Oliver Alvin Wilson, Stuart Bowman, Callum Lynch, Gabby Singh Shara, William Chubb, Will Keane, Kevin Eldon e Selena Lowe. E depois tivemos, então, a revelação de quem serão as diretoras da segunda temporada de Rings of Power. Nós já conhecemos a Charlotte Brandstorm, que foi diretora de dois episódios da primeira temporada. Ela agora é a diretora principal da série. Ela vai ser também a coprodutora executiva de toda a segunda temporada e vai realizar quatro dos oito episódios da série. Temos mais duas outras diretoras que foram anunciadas que vão realizar dois episódios cada. Temos Sana Amri, que é uma aclamada diretora de videoclipes, de vídeos de música, e já trabalhou com artistas como Mariah Carey, Prince e Snoop Dogg. E ela também trabalhou enquanto produtora executiva e diretora na segunda temporada de Wheel of Time, na Roda do Tempo. E depois temos, então, a terceira realizadora, a terceira diretora, que é Louise Hooper. Ela realizou episódios da série The Witcher e também o fim da temporada de Sandman, da Netflix. Falando mais uma vez do nosso querido Ismael Cruz Córdoba, porque este homem não para, ele foi nomeado para o Critics' Choices Awards para o papel de melhor ator secundário numa série de drama. O Ismael ganhou também ainda o prémio de Homem do Ano de 2022 pelos Latino Icon Awards, que foram organizados pela versão espanhola, entre aspas, da revista Esquire. Agora vamos falar sobre livros e foi anunciado um novo livro de Tolkien. Sim, porque tivemos a queda de Númenor que saiu em novembro e já foi anunciado o novo livro que vai sair a 30 de março de 2023, mas este não é um livro sobre o legendário. Este livro chama-se The Battle of Maldon ou A Batalha de Maldon. Ou então, o nome extenso, The Battle of Maldon with the Homecoming of Beorthnot. Ou seja, A Batalha de Maldon com o regresso de Beorthnot, que também vem junto com este texto. Então, o que é que é A Batalha de Maldon? Então, não é nada sobre o legendário, é uma tradução para o inglês moderno em prosa de um poema em inglês antigo. The Battle of Maldon é um poema sobre a Batalha de Maldon que ocorreu no ano 991 na Inglaterra, onde os vikings derrotaram os saxões. Pensa-se que o poema foi escrito um pouquinho depois da batalha, ou seja, no século X d.C., mas tanto o início como o seu fim foram perdidos e temos então o meio de poema que tem 325 versos. O Tolkien fez então a tradução deste poema para a prosa para o inglês moderno e agora vai ser pela primeira vez lançado em livro para os fãs e entusiastas de Tolkien. E o livro contém também um poema que temos aqui já publicado aí no Brasil, em Árvore e Folha, que é o poema dramático escrito pelo próprio Tolkien, O Regresso de Beorthod, filho de Beorthalm. Este poema, sim, não é uma tradução de Tolkien, foi mesmo ele que criou este poema, que é uma sequência do poema da Batalha de Maldon. Ou seja, temos o texto original escrito por alguém no século X, Tolkien traduziu esse texto e depois ainda escreveu uma continuação em poema. O livro contém ainda também uma palestra inédita de Tolkien que é The Tradition of Versification of Old English. Ou então a tradição da versificação em inglês antigo ou então em anglo-sacção. O livro vai ser editado por Peter Gray Bouskas, que é um professor inglês que trabalha na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. O seu trabalho académico foca-se em Tolkien, fantasia e medievalismo. Ele em 2021 já havia lançado um livro sobre Tolkien, A Sense of Tales Untold, Exploring the Edges of Tolkien's Literary Canvas e também já escreveu alguns artigos sobre Tolkien. Como eu já havia dito, o livro vai sair no dia 30 de março de 2023 e vamos ter o seu lançamento naquelas edições padrão em capa dura em art cover da HarperCollins e também a edição deluxe. Porém, estes livros de reinterpretação de textos por Tolkien de textos históricos, de alguns escritos históricos, eles não costumam ter capas com ilustrações, pelo menos as edições mais recentes. Eu tenho aqui dois exemplos que são A Queda de Arthur e A Lenda de Sigurd e Gudrun, que têm aqui estas fotografias na capa. Esta aqui é uma fotografia de um detalhe de um sarcófago e esta aqui é a fotografia de um detalhe de portas de uma igreja na Noruega. Então, são assim estas fotografias de alguns detalhes que têm a ver com a história em si e depois tem assim este tratamento assim bem bonito. Este tipo de livros eu costumava comprar sempre assim em paperback porque para mim não fazia sentido ter em art cover, como temos os livros do legendário, mas eles, quando saem originalmente, saem sempre assim neste volume, art cover, e também na edição de luz e mais tarde, HarperCollins acaba por lançá-los assim nestes volumes em capa molde, em paperback. Aí no Brasil tivemos finalmente o lançamento dos primeiros dois volumes da História da Terra-Média, o Livro dos Contos Perdidos 1 e o Livro dos Contos Perdidos 2 e já temos aqui finalmente também a resenha e também foi revelada finalmente a capa aí no Brasil do primeiro volume das Crónicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa que também já está em pré-venda. Agora vamos às novidades interessantes para colecionadores, mas não vamos já começar com os bonequinhos. Foi anunciada, e que entretanto já saiu, uma moeda comemorativa de Tolkien. A The Royal Mint, ou a Casa da Moeda Real Britânica, todos os anos anuncia moedas comemorativas para o ano seguinte. Neste caso, agora em Dezembro, foi anunciado o seto comemorativo de 2023 e uma das moedas de 2 libras é em homenagem a Tolkien. Estas moedas, sendo moedas comemorativas, não podem ser moedas que estejam em circulação, não podem ser utilizadas, são apenas mesmo para coleção. A moeda em homenagem de Tolkien é então esta moeda aqui de 2 libras que na cara tem então o busto do rei Carlos III, o rei Charles, King Charles, e depois na coroa tem então o monograma de Tolkien, e temos o ano do seu nascimento, o seu nome, e depois também o ano da sua morte, e embaixo lemos writer, poet, and scholar, escritor, poeta e académico. E depois no bordo da moeda, à volta da moeda, temos o tão conhecido verso do poema que Bilbo escreve para Aragorn, Not all those who wonder are lost. A Realme tem uma página dedicada a Tolkien, agora em relação a este lançamento, a esta nova moeda. O dia 2 de setembro deste ano marca os 50 anos da morte de Tolkien, e agora no dia 3 de janeiro celebraram-se os 131 anos do seu nascimento. Por coincidência, as moedas comemorativas deste ano foram postas à venda no dia de nascimento de Tolkien, agora há 3 de janeiro, e toda a gente ia cheia de vontade de comprar, eu acho, mas eles só estão a vender as moedas ainda em sets, ou seja, vocês não podem comprar uma só moeda, mas sim o set, e os preços não são... são raros, não é? Para quem não coleciona moedas, eu só quero a moeda de Tolkien, não quero as outras todas que também saem no set de comemorativo, como qualquer fã, eu acho. Mas pelo que eu vi no site, e pelo clipe também por aí pela internet, mais tarde eles vão lançar as moedas avulso, ou seja, vocês podem comprar só uma moeda. Apesar de ser uma moeda de 2 libras, ela não vale 2 libras, vale muito mais, porque lá está, é uma moeda comemorativa. Vamos lá então passar agora aos bonequinhos e às figurinhas deste mês, porque também houve algumas novidades. Vamos então aqui começar pela Ueta Workshop, e para celebrar os 20 anos do lançamento das duas torres, a Ueta anunciou este set, esta estatueta gigante do abismo de Helm's Deep. Pela Asmustoyce, tivemos então esta figura do Boromir, e em relação à Funko, que agora também acordou para a vida, eles anunciaram mais uma soda, desta vez de Legolas, e também já começaram aí a surgir imagens do novo pop, e neste caso é um movie moment entre o Balrog e o Gandalf em Moria. Já também andavam por aí uns rumores, mas temos finalmente novos Legos do Senhor dos Anéis, mas não são Legos normais, são os Brickheads, que são estas figurinhas aqui quadradonas que vocês estão a ver. Os Brickheads é esta linha da Lego que conta com vários personagens de vários filmes, de várias séries, de várias animações, personagens que todos amamos da cultura pop, e agora chegou a vez do Senhor dos Anéis ter também os seus próprios bonequinhos, os seus próprios Brickheads. Brickheads é como se fosse cabeça de tijolo, e vemos que eles têm uma capuzona gigantesca. Temos então três sets, temos o Gandalf e o Balrog, temos também o Frodo e o Gollum, que eu acho este Gollum adorável, e temos ainda também Aragorn e Arwen. E fala-se também aí que vai sair um mega set de Rivenel, de Valfenda, com cerca de 600 peças, assim, talvez ao estilo do castelo de Hogwarts, de Harry Potter, e que vai custar mais de 400 dólares. Portanto, vêm aí grandes novidades. Vamos passar agora então aos lançamentos, aos filmes, aos livros, aos aniversários deste mês. No dia 7 de setembro de 1962, foi publicado o livro Anchor and Wise, a regra dos anacuretas. Eu não tenho este livro, mas já temos aqui um tentei sobre ele, feito pelo Sérgio. o Anchor and Wise. É um manuscrito do século XIII, que foi editado por J.R. Tolkien, contando regras para religiosas reclusas. No dia 6 de setembro de 1994, foi lançado o décimo primeiro volume do História da Terra Média, o War of the Jewels, a Guerra das Joias, e dois anos depois, a 6 de setembro de 1996, foi lançado The Peoples of Middlehurst, Os Povos da Terra Média, encerrando assim a coleção de 12 volumes do The History of Middlehurst, A História da Terra Média, que teve agora então a publicação dos seus dois primeiros volumes ainda no Brasil, pela primeira vez em português. E foi também ainda em dezembro, no dia 27 de dezembro de 2005, que foi lançado o livro The Lord of the Rings, A Reader's Companion, pelo nosso querido casal, o Angie Hammond e Christina Scull. É também durante o mês de dezembro que se celebram os lançamentos dos 6 filmes da Terra Média realizados com Peter Jackson, Os 3 Senhores dos Anéis e Os 3 Hobbits. Mas este ano damos especial destaque para os 20 anos das Duas Torres, que foi lançado em 2002, e 10 anos do lançamento do Hobbit, Uma Viagem Inesperada, que saiu em 2012. Como assim, já passaram 10 anos desde que o Hobbit saiu, parece que foi, sei lá, há 5 anos. Em relação a aniversários, é neste mês que se celebra o aniversário de George MacDonald, o avô da fantasia, inspiração tanto de C.S. Lewis como também de Tolkien. Ele nasceu no dia 10 de dezembro de 1824. No dia 10 de dezembro de 1941, nasceu Bailey Tolkien, esposa de Christopher Tolkien, que, por exemplo, editou as cartas, o livro das cartas do Pai Natal, em relação a atores, digamos. Se celebra-se também o aniversário de Nicholas Hult, ator que interpretou Tolkien na cinebiografia. Tivemos também festa em Rohan, pois tivemos os aniversários de Dominic Monaghan, Mary, Miranda Otto, Ewing e Bernard Hill Feoden. E também quero destacar aqui o aniversário de Annie Lennox, que todos nós conhecemos por causa da música Sweet Dreams Are Made Of This, dos Arrhythmics, mas que ela deu a voz à música Inta do West, que temos no filme do Regresso do Rei, com a qual ganhou um Globo de Ouro e um Oscar. E é isso, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero muito, mas muito, que tenham gostado deste mês de Dezembro e que tenham gostado de 2022 e vamos a todo o gás para 2023. E, entretanto, já saíram mais de umas mil notícias, mas é a TT News de Dezembro, a gente abre umas sessõezinhas, mas vamos aguardar para o vídeo do próximo mês. Por isso, pessoal, antes de terminarmos, vocês já sabem como é, deixem like no vídeo se ainda não fizeram, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam que se podem tornar membros aqui do canal, fazer parte da nossa membership e deixar aqui em baixo um valeu demais a um obrigado. Também nos podem ajudar, seguindo-nos pelas nossas redes sociais, seguindo também por lá o nosso site, porque temos aí novidades boas lá no site, uns artigos incríveis e, não se esqueçam, podem ajudar-nos através dos nossos links da Amazon ou então comprando através da nossa página do Submarino. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vejo-vos no próximo um ótimo 2023 e um grande beijinho. do submarino 2022 Uber